MÚSICA MÚSICA Já começou a segunda etapa da Liga Mostra 2015, o Allianz Caparica, segunda etapa da Allianz Triple Crown. Ambas as categorias foram para a água, mas foram os homens com a primeira ronda quem inaugurou o dia. MÚSICA 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 NOVAS MÚSICA 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 proporcionasse várias manobras e eu fiz uma tática que era realmente pegar uma onda um pouco mais, cair no meio da praia, que era um pouco mais arriscado de pegar onda mais curta, mais rápida, mas que dava potencial de dar aéreos e manobras mais fortes e deu certo, eu consegui pegar duas ondas boas, consegui acertar os aéreos num cair e consegui boas notas, o que deu um pouco mais de tranquilidade para esperar e ter um pouco mais de paciência na bateria. Outro item de destaque foi o que contou com Tiago Pives e Vasco Ribeiro, ambos com boas médias e a avançar para a terceira fase. Acho que estão melhores, com a maré a subir temos aqui esta direita aqui do pontão que está a onda com melhor formação, com mais força, por isso acho que o serve está mais divertido de manhã e está difícil, não se houve os cores, não se houve um bocado às uma guerra dentro d'água e não há muitas ondas também, somos quatro, não há prioridades, por isso é ali um bocado uma guerra dentro d'água, mas acho que foi um hit calmo mesmo assim e pronto, estou feliz de ter passado. O primeiro guia de Alianza Caprica Pro fechou com as senhoras e com boas performances de Camila Campo, Teresa Bovalo e sobretudo Karina Duarte. O Alianza Caprica Pro continua sábado pelas 7h30 da manhã na costa da Caprica.